Gente, seguinte, vamos jogar aqui a demo que do nada, eu não sabia, do nada, apareceu pra jogar a demo do Robocop World City Joguinho do Robocop que vimos aí, pior que vimos vários trailers né, na ZazaCon e não tinha sido super adiado velho Mas parece que vai sair em novembro agora, né, e vimos vários e vários trailers Teve trailers que deixou a gente, tipo assim, empolgados até, depois saiu alguns outros que falaram, hum, né, ficou meio, hum, né, assim, estranho, estranho Mas, vamos poder testar agora, a vida triste de, era, é Murphy, é Alex Murphy? Acho que é o Alex Murphy né, o cara que morreu Vai puxar ele de volta pra voltar a trabalhar, velho, mano, coitado cara, velho, na moral, velho, extremo Cara, ficou no normal, né, mas aí, quem curte um Robocop? É meio antigo aí, né, eu achei muitos anos depois Você dê-nos 3 minutos e nós dê-vos o mundo Boa noite, eu sou Casey Wong A militação submarina que foi morta por 3 anos atrás, de repente apareceu no Báltico-Sea Confused seaman, mistakenly abriu o fogo na última reserva de Laplandia, matando 12 Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil Welcome back, boys In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers Here's a statement from the head of OCP, Omniconsumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime It must be cut out, and OCP holds the scalpel According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old Detroit Your filthy hands off me Shut up I'm sorry, uh, there seems to be a... Disturbance? I'm a big fan Now move Don't adjust your television sets Your regularly scheduled program will be back shortly Now, this message goes out to the new guy in town It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours I'm here to tell you that the Torchheads are open for business You may have heard of us as the number one supplier of Nuke in old Detroit The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you But that's not all we're capable of Let's get you up here We'll, uh, get Officer... Officer Howard to illustrate the point You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money We want to reward this dutiful officer with a performance bonus A lifetime supply of Nuke Oh, man, you're gonna have the time of your life There you go Enjoy New guy Us Torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city So what is it, huh? Arson? Smuggling? Drug dealing? Good old-fashioned murder? We do it all You've got the money, we've got the power So let's talk Alright, bad That release as a hacker That release as a hacker Nice to see you Murphy Porra, nossa, quando o carro chegou ali, cara, não sei, deu uma nostalgia que eu não sei nem do que, véi. Ah, fiquei com a música do Robocop Game na cabeça, a galera colocou um pouco antes a música do Mamon, né? Agora eu tô na cabeça aqui também, véi. Foda. O cara já com uma algae aqui, tá? Olha, interessante, por enquanto, hein? Cara, deu vontade de assistir filme do Robocop, véi. Tipo, eu falei já algumas vezes, né, aqui, que, mano, sei lá, um dos traumas de infância que eu tenho é aquele robô, o inimigo do Robocop deu um pau nele lá, eu sempre esqueço o nome, aquele cara, tipo, um stop motion, cara, nossa, o jeito que ele se movia era muito esquisito, eu não entendia porquê, véi. E, cara, eu não sei, aquele robô sempre me deu muito medo, véi, muito medo, véi, quando era criança. Eu ia ficar um cagaço mesmo, véi. E, 211? Não sei lá, véi. Eu queria comprar uma figura dele, véi. Exato. Deixa eu ver se eu acho um de um tamanho legal. Pra enfrentar meus traumas, véi. Eu não sei, cara, eu tinha muito medo. Mas eu preferia um outro robô. Porque esse aqui, vocês estão ligados, né, que imitou o Jiban, né? O policial de aço, né? Tô zoando. Vai, foda. O Jiban era muito mais legal, hein? E agora, né? Tô zoando, véi. Alguém achou o Jiban? Mas, cara, o Jiban era totalmente o Robocop japonês, né, véi? Nossa senhora. Pera, muito da hora, véi. Muito da hora, véi. É da horinha a musiquinha lá, te dou o queijo, Jiban. Pro mais? Eu posso ver que a senhora está muito chocando. Eu vou pegar uma das paramedicas para testar. Não, não se preocupa. Ela é tão bonito. Eu não me preocupo. Eu já construí as plazas. Você deve saber, por agora, quando se trata de evidência, nós somos hoarders. Uma coisa que eu acreditei muito, mas não sei até hoje se é verdade. Eu não fui atrás disso aí, véi. Tipo, que não teve o final do Jiban porque o ator morreu, véi. Eu acreditei nessa lenda aí por muito tempo. Mas não é verdade, né? Eu acho. Acho que teve o final, né? Nem sei, tá? Não sei. Por isso, cara, sabendo, esses rumores se espalhavam, né? E ninguém sabe se é verdade ou não. Triste. O cara falando que é, véi, pô, eu achei já muitos anos depois de lançar, pô. Você achou o poderoso chefão no ano de lançamento? Não, né? Ou, sei lá, é que eu não lembro o nome de filmes velhos, mas... Enfim, você não precisa assistir na época do lançamento. Poxa, depois, é. Poxa. Eu achei pela internet. Nós não podemos esperar mais tempo. Esses maníacos de churras e feliz têm um monte de hostages. Mas, senhor? Passe isso. Pronto e agora. Você era amiga dele lá, né, véi? Eu não lembro muita coisa, não. Do filme. Lewis. O que o diabo está acontecendo lá? Tá parecido, né, véi? De um jeito meio esquisito, meio Roblox, mas... Parecido, né? Desculpa, cara. A polícia quer nos lançar os hostages. Eu... Então, não tem sentimentos difíceis. Ei, você não pode entrar ainda. Nós precisamos esperar as reenforcimentos. Caralho. Os reenforcimentos têm chegado. Eu sabia que você ia dizer algo assim. Parece que eu... Outro jeito. É muito perigoso de se cruzar. Para mim. Mas você pode levar o vento. Vá, eu vou descobrir algo. Além disso, você pode fazer com o Head Start. Vá. Vamos lá, cara. Início legalzinho, né? Vamos ver o gameplay. Eu tenho um signo, Rui. Quanto você acha que eu posso conseguir para ele? É o ouro? Ele foi tomando alguém famosa. Apenas olhe, ele parece meio familiar. Caralho, caralho, nós temos companhia. Alguém está esperando um frio de silva? Descute, garoto. Olha quem ele é! Caralho, mas essa arma dele aqui é poderosa mesmo, né, velho? Uia! Ah, deu um tiro aqui. Olha! Caraca! Que destruição que faz aí? Ah, dá para puxar a mira aqui. Pô, quero um jogo do Giban agora, velho. A minha no centro da tela. É verdade, né? Está meio mais para o centro. Caraca, mano. É esquisito. Que ele usava, né, do... Ah, meio estranho ele usar... Eu acho que ele chegou a usar outras armas, ao menos, né? Não sei, eu não lembro nada do filme direito, velho. Mas... Porra. Ele é essa pistola, né, icônica, né, dele. O que é essa música, velho? Oxe! Caraca! E esse jogo tem que ser primeira pessoa mesmo, né? Para a gente ter o visor dele... Ah, caralho! Caraca, velho. Isso é muito doido, mano. Mas não dá para fazer ele atirar automático, não? Alguma coisa do tipo? Deixa eu recuperar a vida aqui. Sei lá. Pô, será que esse jogo vai ser legal, velho? Já que eu estou achando massa. Parece bem simples, né? Mas... Não sei. É o peso do nome de uma franquia, né, gente? Não tem jeito não, né, velho? Nostalgia é um negócio que pega qualquer um. Se fosse qualquer outro jogo assim, provavelmente ia achar uma merda. Não tem porrada? Pegar? Oxe, um barulho desse. Essa música é tema do filme clássico? Pô, massa, né? Vamos colocar o tema do filme. Mano, é um canhão isso aqui, né, velho? Da hora demais. Cara, deu vontade de assistir o filme de novo, velho? Nossa, eu achei quando era criança, velho. E não, não foi quando passou na... Na TV, não. KKK, ó. Pior que esse filme aqui eu acho que reprisou um milhão de vezes, né, velho? Vai, 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 vai. Ah, é. Você está em cima? Luiz, você está aqui. Nós precisamos ter esses elevadores de volta online. A serviço box está na sala. Deixa eu... Eu confio que você teve tempo entre todas as heroicas, mas eu tenho uma carta de cartão do janitor. É bom fazer um trabalho real de rua de tempo em tempo, você sabe? Depois de você. Eles sabotaram os elevadores e a caixa também, eles obviamente não querem ser distúrbidos. Pô, quero jogar esse jogo completo, mano. Pelo último treze que a gente viu, eu não sei. Evidência criminal, mas gente sim, pô. Pera que o jogo tá... O jogo tá bonitinho, né? C2 pontos, não sei o que ali. . . . . . . . . E aí E aí E aí Nossa isso foi muito quadro Comer E aí 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 É bom às vezes você sentir overpower em algum jogo né mano, de vez em quando não ficar só tomando pau É só estourar aqui com, tá ligado? Muito bom velho Ó o nuke lá, droguinha né Então depois de sofrer tanto em vários jogos aí, às vezes é bom né Poder humilhar os outros aqui nos joguinhos velho Muito fogo desproporcional, tá ligado? É É quando apareceu os outros robóis, fodeu não é mais isso aí Foda Ó aqui ó ó ó ó ó ó ó Mano, esse cara não pode fazer nada velho E aí E aí O rapaz E aí E aí Eu não tinha certeza que tinha que fazer isso. O cara está atacando granada para o KKK. O cara está usando capacete, achando que vai... Capacete solda, tá ligado? Tem no Prime? Vou ver depois da live. Boa. Acho que no Prime, para mim, não sei se vai ter não. Vou usar outra arma só para ver qual é que é, tá ligado? E aí, Gilma... Boa noite. Bom dia. Você pode usar a visão Robocop para investigar objetos ou pessoas. Encontrar pistas. Investigue objetos marcados com nanin. Aperte nururu. Enquanto estiver olhando para nanin. Para investigar. Ok. Curto-circuito detectado. Nossa, mas nem precisava passar uma varredora dessa para ver, né? Essa é a BR, hein? Olha lá. Você está muito responsável. Obrigada, mas eu diria que foi um time, Efron. Eles estão mantendo todo mundo no estúdio. Está no 30º. Nossa, está muito legal, né? A modelagem do Robocop no jogo, velho. Caraca. Então, nossos amigos em blu finalmente decidiram participar do nosso programa glamouroso. Eu tenho medo que você é muito tarde para o meu autógrafo. O copo está pronto. Eu tenho que ir. Mas a festa vai continuar. Caras, assinem que vocês oferecem todos os nossos convidados com uma boa quantidade de ameaçamento. Então, não se escute na nuca. Ué, ele viu a cara dele e a humana lá? Eu sei o que é isso, Murphy. Você viu alguma coisa, não é? Nós estamos aqui para enforcar a lei, Lewis. Deixe-nos ficar focados. Certo. Só se lembre que eu estou aqui se você me precisa, parceiro. O copo está detetido. Olha só isso, garoto. O copo da polícia, e ele é uma garota. Não sei qual é a garota. Você vai pegar isso de volta. Brabo. É, não. Tem que ser a pistola mesmo. Oh, Gustavo. Obrigado aí pelo subisito. Tirei dois ainda. Ai, tem o do Gold também. Valeu, Gold. Tamo junto, velho. Aqui, ó. Um tiro para cada um. Quer dizer, se bem que ele dá um monte, né? Uma rajada viola, hein? Ai, ai. Uma oitinha, né, velho? Caralho. Legal que você sente o peso mesmo, né? Do Robocop, assim, ó. Na movimentação dele, tá? Na hora de virar, podia fazer o... Isso é da hora também. Então, a galera falou aí que os filmes eram violentos. Então faz sentido o jogo ser também. Caraca, não lembrava não, velho. Tadinha da Nath. Ela ainda tem esperança. Vem pegar um! Tadinha da Nath. Eu tenho uma! Não precisa me preocupar com a granada? Um pouco, né? Um pouco que eu fiquei com 20% de vida. O que que acontece se zerar? Acho que vou testar, velho. Qualquer hora aí que o bicho pegar. É, eu quero ver o que acontece, assim, tipo... Se a... Como que é o nome dela? Ajuda a gente com alguma coisa, salve-morte. Será que ela passou um WD nele ali? Um WD-40 e puxa de volta. Pegar as evidências, né? Deixa eu dar um... Nossa senhora, velho. Essa arma é muito desproporcionada. É muito violenta, velho. Cidade legal. E aí, escamos. Eu não vou recuperar a vida. Vou deixar até acabar. Caralho, como que você tá resistindo tanto, velho? Você pode matar os reféns, né? Matar os reféns, né? Knock, knock. Nossa, ele falou pra matar os reféns ali. Seria esse um grupo terrorista ou só combatentes? Em busca... Da liberdade. Não sei, velho. Ó. Ao enfrentar criminosos com reféns, Você tem apenas alguns segundos Pra eliminar a ameaça e proteger os inocentes. Use reflexos extraordinários Pra vencer esse desafio. Será, Scam? Não sei, né? Como que você vê isso aqui? Eu quero ver. Eu acho que seria teorista. Vai. Acho que uma morreu, né? É que eu não sei. Ficou umas perninhas pra cima ali, velho. Obrigado por Deus que você veio. Essa senhora realmente precisa ver um médico. Murphy, essas pessoas precisam de ajuda. Por que você vai lá? Eu vou ficar com elas. Certo. Opa, ainda tem jogo pra nós. E eu não morri. Achos e resgate dos reféns restantes. Bora. Tá ali, ó. Tá pedindo pra eu reparar, ó. Mas não vou reparar, não. Vou deixar até o... Até o final. Até o talo. Até o talo. Pra ver o que acontece. Como que é o menu. Caralho. Falha no sistema. Alguém desconfigurou? É, bem bosta. Acha que o novo sal compensa? Não sei. Eu só joguei o início, cara. Mas é jogo ultra nichado, né, velho? Quem compra, geralmente é a galera que... Já sabe o que que vai... Vai que tem, né? Se você já... Fãzão do anime lá, a gente vai curtir. Esse jogo vem com legenda, né? Então, né? A lupa na legenda é muito pequena, né? Pior que eu não vi nada pra aumentar, não. Alguém sabe o que tem pra aumentar? O preço tá salgado. Os caras de capacete são chatinhos, hein? Pô, mas pera aí, cara. Que... Tá ficando um pouquinho complicado aqui. Eu não tenho mais cura, não. Isso vale a pena. Parece que vale mais a pena continuar atirando na cabeça. Um capacete, né? Tá, peguei uma curinha aqui, velho. É, parece que... Se eu não tomar cuidado, morre, velho. Mesmo pra esses bosta aqui, tá? Pega as armas dos criminosos? Não quero. Se bem que dá pontinho. Deixa eu ver. Não, só troca mesmo. Nas armas, mó velho. Pô, tem que usar a arma do Robocop. Pô, pistola é um top aqui. Usar essas armas lixo, hein? Se eu ganhar as pontinhas, até pegar, velho. Top. Vixe. Pô, tá tendo um capacete, hein, velho. Ai, granada. Nossa. Tô com 1% de vida. Cara, essas granadas aí tão... Meu Deus. Pô, os caras têm estoque infinito de granada. Tenho que começar a me preocupar com essa bosta aí, velho. Não tem mais cura, velho. Tô com 17%. Você é um voando um capacete ali, velho. Não dá pra atirar ali? Rapaz. É, pô. Essa pistola aqui, um canhão na mão. Vou ficar usando essas... Estralhadoras bosta, hein? Acho que não combina também, né? Não sei se você chegou usar outras armas no filme. Não lembro, mas... Pô, esse pistola é um gostoso aqui, velho. Pistola com poder titânico. Olha isso, velho. Ah, cara. O cara tancando esse canhão aqui titânico, velho. Desse jeito? Não pode, mano. Aí também é foda, até. Olha o sacurinha aqui. É bom botar aqui o botãozinho lateral do mouse, né, não? Eita. Caiu numa emboscada. Ah, é, podia ter, né, esses... Essas avarias, assim, no vidrinho dele ali, né? Ainda não, escamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, quase que eu atirei no refém, forte que eu desiguei, caraca véi Ei, não se movimenta, caraca, não estou morrendo aqui, me peça outra de aqueles choppers, como aquele que pegou soot, você me ouve? Você trabalhou tão difícil, caraca, por que você não pode levar um pouco? Nós todos poderíamos usar um pequeno descanso de essa realidade, não você acha? Espere, espere! Eu estou falando com você, brilho! Volte de essa porta, ou eu vou atirar! Eu sinto que a nuca! Eu não sei o que eu faria se eu perderia você. Você tem três segundos! Três! A nossa família é a única coisa que eu preciso para ser feliz. Dois! Você está morto? Promete-me, nós vamos ficar assim para sempre. Um! A última chance, garota! Eu amo você tanto, Alice. Você está bem, Murphy? Esse olhar estranho que ela usou para filmar. O que é que ela quer? Pegue-me! Desculpe-me! Eu... Desculpe-me! Você não pode ver? Está inestável! Ma'am, por favor, calma-se. Foi uma noite muito difícil e eu te assuro que todo mundo quer estar de casa com suas famílias. Mas, para alguns de nós, a nuca acabou de começar. Cada um! Parece maneiro o jogo, hein, gente. Não é por nada não. Pelo menos esse início. Acho que é Pra ser que nem do ciúme antigo Essa aí é Essa transição é muito boa Ai 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 Fiquei feito top Mas acho que é igualzinho né Do ciúme dessa época aí né Ai ai Top Não fiz ela de propósito né gente Eu acho Eu acho que você esquece de alguém Officer Lewis Você foi Remarkável Soot ran off With his tail Between his legs Would've been nice If we caught him though All right All right Are you done with this circle jerk Huh? Good We've got a problem The malfunction caught on camera Provokes a question Can we put our safety Into the hands of a machine Especially one As unreliable as Robocop We asked Max Becker The head of security concepts At OCP Now quiet We would never put a defective product On the streets That's not what we do We all saw it hesitate In a life and death situation Why? Does it really know right from wrong? Listen I would trust this guy with my kids I mean if I had him This was just an isolated glitch Thank you Mr. Becker I've got more questions Senhora? Mr. Becker Obrigado por lesu E quem diria que teríamos O jogo do Robocop Do Robocop Do Robocop Eita porra Robocop 2023 Verdade né Cara Teve uns antigão né Acho que eu não joguei nenhum Motor City É a primeira cidade Onde a polícia É Propriedade De uma corporação Privada Mano Motor City Não era tipo Detroit É por causa que Detroit era Conhecido né Por ter Os grandes montadores Americanos lá Aí virou Motor City Vem Sei lá É assim que chamava No filme Era Detroit Os produtos Consumidor Omni Uma mega corporação Especializada Em segurança Espaço Assistência médica Reabilitação Serviços militares E transferência E armazenamento De dados Não para aqui Estão interessados Em assumir o controle Da polícia E outras metrólems Inclusive Baltimore E Chicago O que eles tem A oferecer Gerenciamento excelente E acesso a tecnologias Avançadas Será que isso Irá convencer Mais autoridades A privatizar Suas forças policiais Polícia privada Um conceito Bem estranho Bem legalzinha A delegacia Não tinha ar-condicionado Ele está com defeito Meu Deus Não consigo parar De olhar o trinco Imagina pra ele Um conceito tem que usar a força para não arrancar a porta. Ah, não, mas tá de boa. Mas galera que tá com um monte de bomba de fumaça aqui, velho, que isso. Ainda bem que não ativou nenhuma, né? Ai ai ai, são tronzitos. E aí Teris, tudo bom? Robocop baixinho? Puxa, e é, não é nada, rapaz, cadê a sua camisa, velho, ó, olha lá, a cidade de Detroit, isso aqui é a música do filme também? Eu não lembro, eu nem sabia que, na verdade, não vem nenhum tema na minha cabeça quando fala de Robocop, mas do Giban sim, ó, eu te dou o queijo de Giban, né, velho, isso aí virou, virou clássico, né? Passa a gente o read, fã e o read, eu tenho que voltar lá pro Cyberpunk logo, né, velho. Visto que a OCP é proprietária da polícia de Detroit, ah, agora sim, ó, e atua com fins lucrativos, com qualquer corporação bem sucedida, o trabalho de todos os policiais deve ser econômico. Para instruir seus subordinados e você sobre como cumprir seus deveres com o menor custo possível, preparamos um panfleto com o título, vale a pena intervir? Caralho, velho, esse material deve ser entregue aos policiais de Metro West. Vai gastar muita bala? Então deixa quieto. Nossa, essa louca, isso aqui eu lembro, velho. Caralho, velho, pô, tem que assistir o filme, eu vou assistir o filme, velho, antes do jogo de uma máquina de reforçamento, ok, vamos lá. Por que você não tente um sítio para mim? Essa é uma garota burra. Eu gostaria de ver o outro cara, estou certo? Você não, confia em mim. Não se preocupe, eu só vou tirar isso. Então, aqui é o negócio, Robo. O velho velho não está feliz com a sua performance. Em vez de enviá-lo para o escrapo de casa, como eu sugentei, ele quer te fixar. Ei, velho, velho. Você certamente sabe como fazer uma impressão sobre as mulheres. Não isso... lhe suporta? Mulher, ele é uma máquina. Ele é legalmente morto. Nós podemos fazer o que queremos com ele. Não, senhora. Isso não me engança físicamente. Então, nós vamos equipar você com uma pequena monitorização. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. aqui, rapaz. O copocope. Habilidades. Ao subir de nível, você recebe um ponto de habilidade. Pode ser usado para desenvolver suas habilidades Desenvolva suas habilidades para ficar mais eficiente Obter vantagens únicas e liberar opções de diálogos favoráveis Mete cá para abrir a tela de habilidades Eita, nós Quanta coisa Como é que que... Entendi Ativar, mas a gente ganha o que? Ah, tá, tá ali embaixo ali Atordou inimigos Próximos por pouco tempo Atinge um soco no inimigo Para recargar todas as armas em posse WTF Onda de choque mais poderosa Que mata instantaneamente os inimigos nas proximidades É, aí tem aí Um monte de treco Seus reflexos permite que você Veja o ambiente em câmera lenta por pouco período também Permite atingir inimigos Abrigados ao fazer balas se coxetearem em certos locais Oh, louco Multiplica o ponto de confiança do público Ok, vou colocar isso aqui, atordou inimigos Aqui Tá Então, eu já posso ver algumas atividades Em sua hipocampus Nós temos que manter um olho no Além disso, tudo parece ser instalado corretamente Para ser certeza, vamos fazer um teste simples Para ver que todos os circuitos estão em ordem O que as suas primeiras direcidas Serviçam a confiança do público Proteger os inimigos Aparam a lei Ok, nada distúrido Mas, como qualquer novo upgrade Eu recomendo visitar o range Para ver se você precisa de calibração É isso tudo? Na verdade, não Doctor? Sim, desculpa Meu nome é Dr. Olivia Blanche Eu sou um psicólogista Eu especializo em dealing com policiais Suferem com emocional trauma Emocional trauma? Eu posso falar com o microfone Não está funcionando bem Apenas funcionando OCP queria ver se você Se você seria pra falar com mim As parte da sua avaliação Eu percebo que um grande importância Deve ser feito Para que as suas composições O que as suas habilidades Comunidades No entretieres Não é um aspecto Deve ser Uma parte de sua composição Que foi Severeiro É o seu corpo É o seu corpo O seu corpo Eu concordo. Se eu fosse para mim, eu vou retirar tudo de novo. O que você acha, Dr.? Isso vai nos salvar bastante. Eu não me preocupo. Então, o que você diz, Oficial? É isso que pode ser de interesse para você? Eu não sei. Em cinco minutos. É sobre o novo cara. Desculpe, Dr. Blanche, mas eu preciso de outro lugar. Mas nós... Se fizermos uma série, esse aqui já... Nossa, amanhã está lá ainda na fila, velho. Cara, como que eu chego lá? Murphy, por favor, me ajuda aqui. O que parece ser o problema, oficina? Reed está na sala de abertura e eu tenho minhas mãos feitas. Há tantos desculpas que eu não posso continuar. O que está? Está ficando louco aqui. Você poderia abrir outra linha e me ajudar? Eu estou aqui para servir a confiança pública. Pegue o lugar no pódio. Você é um robô de vida, Robo. Então tá, né? Essa linha está aberta. Por favor, formar uma entrevista. Vamos trabalhar um pouquinho. O que? Do quê? Eu tenho um pelo vermelho lindo, eu apelidei de fogo, eu adorei se esconder aí e tá. Você perturba a ordem pública, emitiu uma multa. Cara. Mano, eu ficar gritando fogo, fogo por aí, acho que não vai dar muito bom né, velho. Acho que uma multa, talvez ele vá entender né. Ah não, não, dá uma advertência né, pô, tá maluco, cara. Parecendo um sopo lá dos piratas tão vindo. Não, mas eu vou deixar você para uma avaliação. Isso é eu. Eu não me importo pagar o preço de ter o meu cachorro no All Detroit. Próximo, por favor. Eu tenho algo para você, oficial. Eu sei onde você pode encontrar um criminoso. A pôster lá diz que há uma recompensa para essa informação. E eu quero. Eu quero detalhes. Você é blindado? Eu sou o cara da pôster, então... Aqui eu estou. Agora, dê-me o dinheiro. Eu tenho que detenir você. Ok, mas eu ainda tenho a recompensa, certo? Não. 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 Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Quatro? 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 Passados aqui em várias filmes, né? Tipo. É um negócio super urgente. Ai, vem com esse papo ai de porra, três dias ai. Basicamente. É muito tempo, né? Vamos lá, dá mais detalhe. Meu nome e nome é George Elkins, 7706 Orchard Avenue. Deixe-me ver. Ano seu filho foi morto 2 horas atrás. O que? Oh, não! Obrigado pela ajuda, Murphy. Porra. Nossa, começou mó engraçada e depois... Caraca, mano. Terminou mauzão, tá ligado? Tomar no cu o jogo. Né? A gente tava mó de boa, tá... Dois casos engraçados pra depois... Dar uma bad, que isso? Dar um soco no stone, que tal é? Caralho, mano. Não precisava, né? Eu posso lidar com sangue, sangue... Mas puxar é um no-go pra mim. Eu vou ser um esporte e me mover a boca para o tanque droga pra mim. Você tem seus esportes especiales e proteção extra, então você não deveria se preocupar. Situação fedora, então. Vamos ver. Tá, pode deixar, velho. Caraca. Eu não me lembro de estar em um... Um... Rolê-coaster. Murphy, eu ouvi o seu schedule para a calibração. Step right up e pressa o botão quando você está pronto. Mas tem bastante coisinha secundária mesmo, por favor. Deixar o botão. Apenas o botão em uma das células vazias. Ah, finalmente. Homem. Sleep tight. Caralho. Aqui é a casa dele já, velho. Tem que fechar aqui alguma coisa? Pode deixar assim? Ai, ai. Bom dia, por que esse jogo parece Fallout? Não, pô. Só a fonte, é. Fallout que... Tenta pegar aquele... Como que chama? Aquele futurista... O antigo... Fazer bastante sucesso nesse tipo de... Layout nos anos 80, né, velho? São várias... Várias mídias, né? Usam esse tipo de... De fonte e estilo, né? Esse verde... Sei lá. Que verde é esse aí? Retrofuturista. Ó. É, não. Vem, sai aqui a foto. Ai, ai. E aí, Dark? Bom dia, mano. Meu texto de espectador favorito. Ah, né? Ah, que steampunk. O que mais? Tinha um bagulho de tiro lá, pra gente ver. Nossa, a galera gosta de fumar aqui, hein. O Robocop precisa tomar banho? O que é que eu só tô voltando lá pra parte que fez os testes, né? Ah, esse aqui é o jogo do Robocop, né, Dark? É a demo? Tá disponível pra baixar na Steam. Eu não sei. Tem pra console também? Tem que ter mais tempo pra gente ver aqui, velho. Não sei se eu fiz o maior pontuação aqui. Ó, vamos lá. Vamos testar a nossa... Nossa mira aqui. O que que é esse C, velho? O que que é esse C, velho? Eu tinha uma granada esse tempo todo e não tinha visto. Ops. Ah... Ah, acho que é o bagulho que eu coquei pra atordoar lá na... Na... Nossa, tô com a mira bem lixo. Ah, faça cinquenta pontos. Ah, então tá bom. Então vamos lá, então, gente. A cabeça dá mais... Dá mais ponto? Dá bem mais ponto, né? Ah, ah, ah. Ai, ai. Eu não queria humilhar o... 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 Nossos companheiros, tá? Tentei ser humilde, né? Mas... O jogo não deixou, tá ligado? Kkk, roubo o copo. Dois, 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 dois. Ainda coloquei um número aqui legalzinho, ó. Três patinhas, ó. Foram passear, ó. Só pra humilhar. Ó. Queria deixar ali, né? Mais ou menos. Não queria bater o recorde pra não... Pessoal humano aí não ficar... Ai, meu Deus. Só porque roubou. Ele roubou. Kkk. Tinha que ser meia, meia, meia. Verdade. Próxima vez eu faço meia, meia, meia. Ou trezentos e trinta e três, né? É meio besta. Que ele é meio robô. Que ele é meio besta. Que ele é meio besta. Que ele é meio que todo mundo está aparecendo na cidade. O que ele é meio que quer, que ele quer gastar muito dinheiro na olde Detroit e isso fez que qualquer gang da cidade começar a adivar com eles. O que aconteceu com o Briggs? 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 Que loucura! Isso aqui é da hora, velho! Não tem nem pra falar com o moleque, não dá pra dar uma mudinha pra ele não? Você assistiu o proprietário participando em qualquer atividade criminal? Você me engana? Uma das coisas que eu vi aqui seria suficiente para estar atrás de barras por uma década. Deixe-nos ouvir sua declaração. Sem dúvida, cara. Ele pode ser um louco, mas se você o engana, esse lugar vai ser fechado. E... Onde eu deveria jogar rookie, então? Você está doido? Ele pode ter... Mas se prender esse lugar, fecha. Permanecer na... Na escola... Permaneça na escola, você é indisciplinado. Pense no seu futuro. Vai pra escola, estuda, gente! Os crianças não deveriam descer a escola. É importante para eles atender toda a aula. Eu paro de ouvir depois de de... Gastro excretado Irrelevante Vomito Bom, já dá pra gente entrar lá Mas e a questão do mandato lá? Olha, eles injetaram de sangue devido a privação de sono Caralho Famoso viciado Já podemos ir lá, né? Opa Sulte, meu parceiro Olha aí, tá falando com o mano lá, velho Pera aí, gente Nossa, meu nariz tá escorrendo aqui Já volto rapidão Bom, deu tempo de ler aí, gente Bora? Então bora Pior que eu nem li Nossa, o nariz tá escorrendo demais, velho Vou ficar gripado Mudança brusca, né? Temperatura, cara Do nada tá Trinta Trinta e poucos graus Aí Uma semana pra outra Vinte, dezoito Dezesseis Magulho doido Ah, não tem como, né? Investigação de objetos Você pode usar a visão Robocop Para investigar objetos ou pessoas Encontrar pistas Investigue os objetos marcados Ah, isso aí é meio que já, né? Eu não, eu não, eu não Você vinha com marca de lubrificação Olha o marcão aí, velho Quase dois anos Entendi, velho Tamo junto Tá quase, tá quase mesmo? Caralho, tá mirando na garrafinha Ai, ai Ah, o que a gente tá fazendo aqui, hein? O que é que tá em live, não? Vai lavar as mãos Senão eu vou te prender, hein? Vai lavar as mãos Meliante Cara, dava pra pegar uns anos de cadeia Pra não lavar a mão, né não, gente? Opa, foi mal Não sabia que estava ocupado Não, tal do cagão é esse aqui Use o indevido de substância psicoativa A gente tá na garrafinha, né? A gente tá na garrafinha Tá na garrafinha Mas o que é que é que é o T.J. Lázer? Você é muito incrível Eu tenho certeza mais de tudo Quem você vendeu drogas? Eu realmente não deveria dizer, mas vocês são meus heróis de televisão. Tudo bem, todos os staffs de arcade vão vender para você. As longas você tem dinheiro. Infelizmente, eu estou rompido, mas eu tenho uma ótima ideia. Você poderia me ajudar a me descargar no meio. Eles mantêm uma grande massa de goodies lá embaixo. Drogas no baixa, eu vou cuidar disso. Você realmente faria isso para mim? Fala de ir, TJ! Abre a porta, tenho a garantia. Opsie, eu acho que eu deixei o meu botão em algum lugar. Você terá quebrar essa porta do chave se quiser entrar. Isso não será um problema. É Robocop! Surpreenda suas armas. É! Sem chance! Fale-os! Fale-os! Vamos dar uma chave! Não pegue por isso! O que? O que? O que está vazio? Quer dizer... estava? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece meio longe para pegar. Parece que... Nossa. Puxa o maluco. Capriula, velho. Desnuke? Ou cai fora. Diga aos compradores para parar de usar nomes inventados para o nuke. Nenhum desses é queijo em dobro, tia N, molho picante, sacos para corpos, ou seja lá que porcaria vermelha for. Essas coisas confundem meu pessoal. O que não pega bem para os negócios. A polícia não pode fazer nada, então não precisa falar em código. Ou esses errados compram o nuke ou nada. Entendi, velho. Esse é o Robocop que eu assisti. Tá bruto, velho. Tá bruto. Nuke. Muito, muito bruto. Muito, muito bruto. E você vai pegar ele todos os 5 minutos? Quem estou me amando, hein? Eles todos queriam. Onde eu encontro, Soot? Bem, se esse é o caso... Clica, bozo! Apenas você não quer terminar na casa do gosthouse como aquele informante do gosthouse. E não dá para abrir essa porta, eu vou te atingirar! Um de vocês não é uma verdadeira torcida, mas apenas um imitador. Eu sabia que havia algo estranho sobre você! Eu? É você! Eu sempre pergunto que você nunca foi através de iniciativa. Eu vou te atingirar! Ou o que? Eu vou te atingirar! Eu vou te atingirar! Eu vou abrir a porta! Eu vou te atingirar! Eu vou te atingirar! Eu vou te atingirar! E, para ser completamente honesto, eu não quero ou preciso saber mais do que quando o próximo envio vai. Você deve saber o local que eles mencionaram. Diga-me onde eles tomaram o informante do policial. E, se eu te dizer, o que está dentro para mim? A sequência de interrogação foi iniciada. Você não pode fazer isso! Eu sou um cidadão respeitável! E eu tenho condições de saúde complexas! Ok! Tudo bem! Eu vou falar! Eles levam ele para a casa do gosthouse. É o que eles chamam de um dos seus lugares. De o que eu tenho encontrado, é aquele grande, construção de morto, um pouco abaixo da rua. De qualquer forma, isso é tudo que eu sei. Isso vai ter que suficitar. Para agora. Cidadão de bem com vários problemas de saúde, entendi. Ai, ai, ai. Vou pegar bastante evidência. É que a engenharia é nível 6. Mano, é só arrancar isso aí. Botão de mesa... Nananana... Nananana... Cadê? É... Nunca vai chegar no nível 6 ali, para abrir isso aqui, né? Está uma blindagem? Não sei. Câmera lenta. Vou colocar isso aqui. Vai ter que chegar no... Tem que gastar mais um pontinho para ter, né? Volte para as ruas. Não era melhor ficar vigiando ele, não? Até chegar o reforço? O cenário do jogo está legalzinho. Pior que o jogo está legal, cara. Nossa, eu achei que ia vir Uma maior coisa meme, tá ligado? Até que tá legal, cara Estou de veras surpresas, pra falar a verdade O que vocês, o que vocês estão achando Até agora do jogo? Lembra que a demo tá disponível na Steam, né? Qualquer um pode chegar lá, baixar, jogar E é um jogo, não é um Triple A, né? É um jogo, eu não diria indie, mas Tá bom, vamos atrás então É que eu não sei, a empresa que trabalha nele Não faz jogos muito ambiciosos assim, né? Acho que a distribuidora é até grande A Nexon, não é? Como policial, você pode emitir multas por delitos Como consumo de bebida alcoólica em público Direção perigosa Ou infração de trânsito Segure, dê, dê, dê Ativar a visão do Robocop Dá pra fazer o trabalho básico aqui de guardinha, véi Top Violação do parquímetro vencido Incluindo o gold Ele está perguntando se alguém encontrou Para alguns aprender como não perder o tempo É para aprender como não perder o seu dinheiro Você lembra aquele polícia Olha esse simulador lá Simulador de polícia que eu joguei com o Zaza, véi Nossa, muito da hora aquela, véi É, não tem nenhuma outra infração aqui, véi A empresa que faz o jogo Eu não lembro qual que é, véi Cara, eu vi hoje Acho que aquele carro não devia estar em cima do outro, né? Ou estão tentando fazer carrinhos Não sei Véi, ignorei o pichador Mas não deu Verdinho, né? Mas piche não é arte, segundo a galera, hein? Se bem que ele estava fazendo grafitinho da hora, né? Olha Bora, mano Esse ano eu vou estar lá na BGS Em espírito Não dá para examinar o carro antes, não? Não dá para examinar o carro antes, né? Não dá para examinar o nome Mas eu nunca tenho o prazer de lidar com ele Você tem alguma informação sobre os lugares deste veículo? Para ser honesto Eu fiz alguns trabalhos em um desses carros recentemente Mas eu posso te assurar que não foi o que você está procurando Eu tenho a sua permissão de procurar o mercado? Eu sei o que o mundo gosta Mas não pode um homem ir ao seu negócio sem ser arrestado todo o tempo? Não tenho tempo 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 Eu posso voltar com uma garantia Mas então eu não estaria cumprindo Você acha que isso vai me afastar? Isso é Detroit, por Deus As pessoas tentam me afastar quase todos os dias Eu não tento Opa, bem-vindo de volta Requer dedução nível 2 Ahhhh Aí fudeu Mas cara, legal né? Que tem essa parte de investigação Tem a parte básica ali de policial Da multinha De patrulha Não vai ser só tiro, porrada e bomba, né? Isso é bem legal, cara Na verdade Documento de serviços automotivos Irrelevante ao caso Irrelevante ao caso Vamos ver essa bateria aqui Requer engenharia nível 2 Eita, mas aí Ficar dependendo de perca ali vai ser complicado, hein? Porra Tem que atualizar esse sistema aí Ele fez de novo? Bem, vou tirar folga amanhã Mas dá pra esperar Acho que o Scott tá aprontando mais uma Você quer ajudar o rapaz? Assim como me ajudou E ajudou os outros Eu já sei Mas ainda tô na condicional Não posso me meter em nada ilegal Mas o Scott não dá a mínima Vi ele escondendo alguma coisa no armário dele Ele olhou por cima do ombro várias vezes Como fazia quando ele estava escondendo aqueles rádios roubados lá É melhor você dar uma olhada Senão vamos nos meter numa fria Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Opa, errei cross Essa aqui é a demo, velho Ih, cara Tá da hora, hein Tá da hora, velho Mano, isso eu tinha que falar com você, velho Só que você ia aparecer aí, lembrei Perguntar uma parada pra você, velho Aí qual que é o armário? A gente não ia lá olhar o armário não Tá, vamos falar com o Ben aqui Tchau 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 Diversas renguas de roubo de veículo Ih Ainda pelo tempo, onde é o suspeito? Vá, ele não se tornou a trabalho há algum tempo Essa manhã, quando dois drogas voaram por procurar por ele Eu sabia que ele estaria em problema Eu ouvi ele muitas vezes falar sobre um lugar onde ele faz emprego de carro no lado. Dê-me a localidade preciosa. Eu não posso te dizer exatamente onde é. Tudo que eu sei é que é uma das garagens perto das compras de custos locais. Fale sobre Scott. Dê-me por que você acha que ele é responsável. Ele é jovem, brilho e gostaria de governar o mundo. Eu entendo. Mas, quase todo mês, ele se torna em problemas. Não é suficiente para fazer assuntos. Eu não sou um copo, mas eu vejo muitas coisas na minha vida. E onde há esmeralda, normalmente há fogo. Ele é um trabalhador temporário? Você pode dizer isso. Nós caímos muito. Porque ele traz muita coisa quente para a casa. E eu não estou ok com isso. E você deixou ele voltar? É difícil fazer uma vida honesta esses dias. É por isso que eu entendo a sua luta. E eu deixei ele voltar. O trabalho aqui deixa ele fora de problemas. E, para ser francos, não é fácil encontrar uma boa mecânica. Por que cobertou um acusado? Acho que é por esse motivo que ele acabou de falar. Por que você cobertou ele? Um cara é bonzinho, por... Um cara é bonzinho, por... Um cara é bonzinho, por... Ah... ... ... Não pode tirar foto aqui velho. Tirei. KKK. Tô acima da lei, eu sou Robocop Ok Ok Se eu cair daqui, dá ruim? Mesmo pro Robocop? Não Caralho Foda em Fala garoto Beleza E aí lá, hein? Obrigado, velho Pô, feliz aniversário já, então, né? Vai que a gente esquece, né? Vai aparecer aí dia 15 pra dividir bolo, ó Feliz aniversário, manito Cadê as congratulações aí, gente? Pro aniversariante, ó Dia 15, né? Vai saber se eu também tá em live dia 15, né? Vou tá em live dia 15, não sei Oh, meu Deus, eu me enganei bem Oi Você deve ser Scott O que você fez com o Blue SUX 6000 que você pegou? Ei, por que eu teria algo a ver com isso? Eu encontrei evidência em Ben Shaw Você não pode me ajudar, eu não quero causar mais problemas, especialmente para o Ben Quantas 100 pessoas disseram que isso parece com o Fallout 4? Quantas 100 pessoas disseram que isso parece com o Fallout 4? Pior que teve bastante, teve bastante Creio que... não, 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 tá É melhor se fazer é confessar Suas ações geram consequência, olha aí, hein? Quem diria, né? Se não são as consequências de suas escolhas, kkk As nossas ações afetam as pessoas ao redor de nós Você quer dizer, Ben? F*** Ele tá bem? Ele tá bem? Por favor, me diga Eu nunca me perdoaria se alguma coisa ruim aconteceu com ele Durante a nossa conversa, meu monitor de saúde não detectou nenhum trauma Como ainda Ok, ok Eu admito Foi ele mesmo Eu fui eu que jogou o SUX Mas ele não me deixou qualquer escolha Quem é ele? Eu não posso te dizer Se ele sabia que eu lhe dava, ele ia dar uma revenda no Ben Ai, cara, que susto, desgraça, demônio Oh, Deus, eles devem ser esses mocos! Estamos mortos! Ninguém vai nos salvar Se eles são criminosos, então eles são os que precisam salvar Achei que o outro moleque tava tentando sabotar o Scott aí, botar a culpa nele, velho Onde você está, Scotty boy? Você só pode esconder por tanto tempo Oh, p*** É o Metal Blast! Ele não me deixou! Ah! Nós somos! É muito legal jogar com o seu robô copy aí, na moral Você fez isso! É, é, ele Ele não pensou isso, velho Talvez você pode colocar um fim para isso, depois de tudo Eu me esqueço vital informações para resolver esse caso Eu vou te dizer, o que você quer Por favor, me ajuda a fixar esse roubo Onde está o carro agora? Oh, cara Eu tenho certeza que ele ainda está no seu Shop Shop É uma casa no lado norte A entrada está fechada, mas eu tenho certeza que você vai encontrar Eu não sou um lutador, mas se há algum outro jeito, eu gostaria de me ajudar Talvez você precisasse mais de informação Mas antes, olha o que apareceu Kaiqueira, mano Esse Robocop vem com a atualização Com a versão mais atualizada do iOS Não, né, p*** É Android, né, p*** Oxi Tá Quem é o responsável? Quem você quer dizer por ele? Que é o Rex, da gangue local Eu só fiz alguns trabalhos para ele, principalmente Mas essa vez, ele me fez roubar esse carro Ele disse que queria o SUV 6000 que nós estávamos reparando em Benz Quando eu disse que estava muito quente Ele me pegou com o seu cacete Por que você está escondendo? Você viu esses tucos? Eles estavam procurando por mim Eles percebem que eles os trancaram Eles queriam o SUV 6000 de Benz Mas eu não queria ele entrar em problemas Então eu pegou um outro Eu desculpe que alguém teria dito uma p*** Mas a palavra na rua é que ela pertence à minha irmã Deveria procurar a polícia Algum caso criminoso deveria ser reportado para a polícia Eu sei Eu só pensei que eu poderia descobrir isso por mim Benz estava certo desde o começo Eu não deveria ter ido por essa rua Hum? O que eu não falei aí? O que vocês estão falando, mano? Oh meu Deus Isso é tudo por agora Procedendo para o local estimado de estimado Você está chamando para backup, não é? Negativo Calculação de freq Minimal Entendi Entendi nada Também não É a minha Nossa Esse barulho do demônio Não dá para eu pegar o carro de volta, não? Não dá para eu pegar o carro de volta, não? Vou dar um rolezinho Ou é ali que está marcando localiza o desmanche, né? Pô, queria dar uns rolezinho com o carro, velho Pior que realmente, né? Ficou marcada aqui Você quer ir atrás dele? Pelo jeito sim Então, o que você vai fazer? Você não pode me colocar atrás de barras Eu ainda sou um garoto e só fiz uma vez Apenas deixe-me dar uma avaliação, por favor? Cara, só porque ele pediu, velho Ah, não, não tem como cair na cadeia, né? Então vai ter multa Caralho, 100 dólares Por uma violação que você tem cometido Você é louco? Eu não trabalho? Como eu deveria pagar por isso? Acabando pagar pode resultar em consequências sérias para os seus guardiões Vixe Você fez inimizade com um grafiteiro Isso é um movimento incrível que você pegou aqui Eu vou garantir que todos os guardiões conhecem o seu score Twitter vai, vai, vai cancelar, né? Pior que grafite é até maneirinho, né? Mas, pô Vou ser cancelado, velho Já era Porque agora eu fiquei sabendo que Galera defende piche, né? Pichação? Pichação, quando é? Pichação, essas coisas aqui, ó Estranho, velho Pior que Onde eu morava lá, cara Tinha... É internet, né? Pra variar, né? O... Playboy de... Que tem apartamento caro Que nunca vai ver uma pichação na casa dele Só que onde eu morava lá, velho Tinha... Tinha dois... Aí era diferente, né? Grafiteiro, né? Uns caras lá que eram bem famosos, velho Tinha uns caras que até saiam em reportagens e tal Que era contratado, assim Pra fazer... Um... Grafite em vários lugares Não, não foi cara pra curva, não Era... Aí era já no... Lá na zona sul de São Paulo, né? Um deles era um cara lá que... O nome... O apelido dele era cabelo, velho O cara tinha o cabelo que passava da bunda, velho Mas não era metaleiro, não Era do hip hop e tal E ele ficou o maior famoso, velho Com os grafites lá Bem diferente, né? De pichação, né? Não, não Ele era cabeludão mesmo Gigante, velho Gigante Mas assim... Esse negócio de pichação aí, cara Pelo menos assim... Na periferia mesmo, né? Ninguém curtia não essas paradas, né? Na própria casa, assim, velho Quem defende essas paradas aí Geralmente é quem já teve a casa pichada, né? Ai, velho É a rua mesmo? Nossa, era... Muito... Muito... Muito feio, velho Era pichação pra todo lado, velho Cara... Tem que dar um socão aí? Assim que já escutou eu pichava assim... Então... Que porra é essa? Acho uma entrada É... Tô vendo aqui que a galera passou por esses lados aqui, mas... É... Posso dar tiro no bagulho e fazer alguma coisa? Hum... Hotel secreto? No... Na... No... Eu te acelurei um efeito Não é só de estar ali Caralho, tá cheio de miliante aqui, velho Uma coisa estranha é que eles aguentam muito o tiro no corpo, né? Essa arma aqui parece ser ultra mega pesadona, um tiro pesado, velho Acho que aqui não vai ter o efeito, mas arrancar uns pedaços de concreto, né? Na cabeça, de boa, mas no corpo Esse cara tanca muito Foi isso, mano Ah, é pra ver onde tinha pra pôr Top Capou Caralho, velho Calma aí, gente Sou um policial do bem Cara, quanta explosão, cara Continuar as explosões então, né? Ai, ai, ai Tem que... Se for jogar, já lembrar de colocar esse dedução aí, gente Mas peraí Acho que dá pra eu... Ah, não Tinha redefinir lá, mas acho que só na hora mesmo, né? Triste Elimine as ameaças, cara Onde que tem mais algum maluco aqui, velho? O que o Kaique vai fazer uma banheta? O que o Kaique vai fazer uma banheta? Entendi Um cofre, talvez Porra, mano Onde que tá esse miliante, velho? Ah tá, o cara tá cagando velho, ai nem fudendo mano Ah, não lavou a mão, mereceu o tiro na cabeça né Olha lá, não tem engenharia pra abrir o cofre Não tem dedução pra pegar o código Não tem vitalidade, sei lá pra que, aqui, tá ligado Estranho velho O que tem a ver com a vitalidade ali, acho que sai a desligar, a luz, esperar, não sei o que Aí ó, chama o carro velho, roubado Nossa, esse seis vinho no palo, tá meio feio né Bom, pelo menos é o suco azul né Essa queda dele é mal da hora Nossa, mas tá meio suco isso mesmo jogando o carro né Caralho feio da pila Rapaz Ai ai Eu não acredito que você realmente fez isso Você acha que eu posso levar essa carro para o proprietário e dizer que eu me desculpe? Talvez ela não pressa as regras Esse carro está agora em custo de polícia Oh, por favor, eu poderia realmente usar uma mão de ajuda agora agora, senão eu estou de volta em juventude Não, você está preso Eu não confio em criminosos, você vai explicar você em juízo Eu sabia que eu tinha que ir Fez merda né velho, fez merda, vai ter que pagar O Murphy ele não tem sentimentos né cara, ele é frio e calcurista É só lei Tem essa não Tá achando que vai se safar assim Já que a gente botou uma cadeia Esse jogo tem múltiplos finais Isso aqui é a demo só Na verdade, olha Demo bem grande Você precisa ser ensinado algumas maneiras Nossa, é tão gostoso da headshot de jogo né Onde que a gente vai aqui velho Caralho, não conseguiu atirar ali ó Vamos mostrar ele Da porra velho Ali fudeu hein gente Acabei de descobrir que não precisa ficar segurando o H pra curar KKK Tá dando as primeiras cadinhas de FPS agora né No jogo Tá dando as primeiras velho, foi 12. Demo de que jogo? Como assim mano? Esse? Vou pro carro, tô jogando. Aperta, mas demora pra sair o tiro. Vou colocar a engenharia nível 6, velho. O jogo completo, hein? Ou eu vou te matar! Você vai morrer aqui! Agora que o jogo falou que a gente não recebe dano por queda até. Acho que a gente recupera vidinha, será? Tava precisar de vitalidade, tá ligado? Caraca! Caraca! Isso vai ser perfecto! Oh! Nossa Ó o gás Da porra Caralho Foi quase perigoso pra mim também Eita nóis Pior que ele carrega de boa, né Saímos aqui, véi Nem fica mais pesado Que pra ele Saímos normal Picos Ajuda 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 Oxe Pegamos melhoramento aí pra algumas coisas aí, ó Top Na mentira Pera Pera Esse aqui é o jogo dos mesmos caras que fez aquele jogo do Rambo O outro do Exterminador do Futuro Esse do Futuro eu não lembro direito Mas do Rambo eu lembro que foi muito meme, véi Caralho Não pode ser Não pode ser Não pode ser Ai ai E jogo lá, olha E o Veloz Furioso, né cara Nossa senhora Ah Ah É bom estar livre de novo Obrigado, Tinman Ei, ah Ajuda o Briggs te atrapalhar, que eu possa estar aqui? Oficar Briggs? Sim, ele é o meu pessoal da polícia Oficar Briggs está... Oficar Briggs está... Oficar? Caralho Pera Ajuda a nossa cidade ter prejuíza sobre ele Do jogo do Gollum lá, véi Vocês viram que... Os caras falaram, né Que... Não tinham orçamento nem prazo pra nada Que usaram até o chat GPT Desgraça aquele jogo lá, né Deram vários detalhes lá com aquilo Meu Deus, cara Como eles lançar aquela porra, né Que tal ingressar na polícia? Vamos lá Como eu conheço o Briggs? Ah, eu vi lá umas dublagem e dá uma... Como você conhece, Oficar Briggs? Ah, nós voltamos um longo caminho Ele me deu uma ajuda na mão Quando eu caí no rock bottom E... Eu tenho estado morto desde que... Ele até me introduziu à sua família Um grande filho e esposa Mas... Sua senhora não parece muito foda de mim Estão a ingressar na polícia Você parece profissional em atingir as tarefas de polícia Você nunca pensou de fazer uma vida fora disso? Oh, não Uma coisa que você deveria saber sobre mim Eu amo os policiais Você sabe... Law enforcement... Laws... Tudo isso Eu acho que essas são ótimas ideias Mas assim é o nuque E quando eu precisava Eu me lembro Eu me lembro sobre a outra coisa Então... Você sabe o que eles dizem Você só pode servir apenas um mestre Entendi Do você acha que Briggs Is in trouble? Eu não sei Eu realmente não sei Eu não sei Ele foi testada 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 Então eu não pressa Ele foi testada Ele sempre me diz Ele sempre me diz Cuidado Mas a verdade Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que Eu não sei Eu tenho um favor Eu sei que Briggs está morrendo Mas eu tenho algo Que é o que ele Ele tem que terá Ele deve ter misplacido Ele foi testada Ele foi testada Ele foi testada E ele está meio que me despedindo O que é? É o seu guarda Ele é o guarda Agora... Eu me sento mal Se você pode dar Ele foi testada 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 E você acha que eu me retornei? Ele foi testada Essa blanda E passou rápido Ele foi testada Mas por aqui Eu carrego Aqui Cis dano Vamo logo. Ah, por Deus sakes, cara. Como você manda, Oficial Steele. Ei, Tinman. Aqui. Isso é onde o Briggs vive. Vamos acabar com esse... Esse watch está bernando uma caixa em meu pocket. Vambora. Olha que coincidência... Ah não, Tava aqui, né? Chegou já. E aí, Jap? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Aparentemente 21. Oh, cara. Minhas mãos estão sujeitas. Você está indo para uma droga relacionada com a droga? Você requer uma assistência médica? Isso é isso. Devemos deslizantes. Vamos fazer isso. Você primeiro. Cada uma? Robocop. 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 Você está aqui sobre ele? Sim, eu tô de desculpa a ouvir sobre seu camento. Não, 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 esse junkie não está vindo dentro, o que mais você vai roubar? É engraçado que você deveria dizer isso Cara, é Você já veio de volta, já, é nóis O que sabe do último caso dele, qual o último local onde ele esteve, Pickle, Pickles, está envolvido Por que você acha que Pickles é envolvido em sua espécie de sujeição? Meu espécie é um bom homem, às vezes muito bom para o seu próprio nome Ele acredita em chances de que alguém não merece ele Como Pickles O que é que ele não apreciou, que constantemente se torna em problemas Eu quero dizer, quem sempre estava lá para ele sair? Você acreditou, o sol da terra, Mike Pickles tem uma boa influência no meu marido Olha, lembro de Agatha, até porque acho que só tinha uma mesmo, né E que colava aí, mas faz tempo, hein É porque trocou o Nick Qual é a outra conta? Ah, não, não liga para o Anibal não Que eu não sei o que pegou aí, mas o Anibal hoje está se fazendo aí, não sei porquê Eu ouvi que ele estava procurando relatórios sobre os corpos que vão desaparecer Uma mulher velha o aproximou na rua e lhe contou uma história sobre como ela não poderia conseguir burlar seu marido Você pode acreditar nisso? De qualquer forma, quando ela finalmente colheu o suficiente dinheiro e voltou para a morgue Só para encontrar que eles haviam perdido o corpo do seu marido Mike foi para ver e nunca voltou Ah, isso aqui é, o Pecarousa é o bêbado, lembra? Do Ted bêbado, Pinguço? Então, é, nem sabe, acho que ele foi responder para outro e já confundi, é normal, né Mais um dia normal do Ted Último local onde ele esteve Onde foi a última local que ele estava vendo? Eu lembro ele dizendo-me que ele estava deixando sua jurisdição Que era onde as leis estavam levando-me Eu tentava convidá-lo de não ir Isso parecia perigoso Mas ele se sentiu desculpa por essa mulher Ele foi contra suas próprias regras e eu Ele se sentiu nervoso porque nós estávamos discutindo Você lembra o lugar exato? Ele nunca me disse Mas talvez está nos seus filhos Hum É para a gente ver esses arquivos Eu acho que eu tenho tudo que eu preciso para agora Sabendo que você está no caso, me faz um pouco mais ansioso, Robocop E agora eu só tenho que separar para o nosso filho Ele não sabe Eu não sabia como dizer ele Ele é um jovem E eu acho que ele suspeita algo Poder você talvez dizer ele para virar? É muito tarde e as ruas não são segredos esses dias Ele normalmente dádles Mas ter que dizer ele Ele deveria dar um fogo em seus braços Eu vou garantirá-lo para virar de casa, senhora Obrigado Ele está jogando na torre de basquete Com seus amigos É, a gente pode dar o arroba também Funciona Ou você clica aí na setinha Põe o dedinho em cima aí Se for no celular, o mouse Parece lá responder Ó, será que a gente Encontra esse policial vivo ainda? Carta de recomendação Programa de combate vício de Detroit Formulário de contrato O nome é Joshua... Ah, do cara lá, né? Motivo da indicação de Joshua Tomou decisões erradas na vida Está sofrendo as consequências Mas ele é um homem muito determinado Com habilidades pessoais impressionantes Me convenci que ele realmente quer fazer a diferença Mas para isso ele precisa de ajuda de alguém que acredite nele A CVD é um programa de... Programa voluntário Por isso é necessária Assinatura de... Do participante para se inscrever Ah, ele está tentando ajudar o... Doido aí, né? O Picles Cadê ele, velho? Ele tinha que entregar o relógio, não tinha? Não? Não? Nós não estamos terminados Nós não? Você ainda tem aquela assistência, não é você? Há alguém que precisa aprender Qual tempo é É... 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 Tá achando vídeos de sustos aí... De streamers aí apareceu... Eu? Ué... Qual? Acho que teve um que eu... Que eu apareci mesmo, mas não lembro qual eu... Um recente até... Temos que ir para o torno de básquetbol Isso é apenas ao lado do lado... Hum... Estamos jogando? O que é que tem que fazer? É tipo... É hora de pôr minha a**? Nós vamos nos lembrar do filho de Gayle... Que ele está passando o curfio Oh... Daniel? Claro Puta merda O cara jogando um basquetinho de boa aqui... Tinha um corpo, ó... Até agora a pouco aqui, ó... Que isso, velho Traço de giz e x de giz... Cena de crime Plumber... Ele não está aqui... Talvez esses caras vêem ele? Boa noite, cidadãos... Eu preciso... Nele o que? Algumas partes? Ei... Tem um mecânico na rua... Tem que servir de petiço para fantasma... Nossa... Está confundindo com o... Max Marmita, né? Marmita Max... É... É... É o que? A galera ficou com essa história aí de... Que eu morria, mas na verdade que a Marmita era o Max... Esse aqui é PS Zero... Tem um mecânico lá na frente... Só com... Luta não condiz... Com a de um atleta... Atleta... Também sei desconcertar... Meus adversários... Sou mais do que uma carcaça de metal... Vou pôr esse aqui, ó... Você não é o único barco do que... Você não é o único barco do que na este batalão... E isso te deixa de sair fácilmente... Eu vi ele fazer muito pior por isso... É... Eu estava... Eu estava... Eu estava... Eu estava jogando aqui antes... Por quê? Está a tempo do seu quarto? É... Eu vi... Um... Um... Eu vi... Obrigado... Um... Alright... Um... Dev меня dá tempo... Um... Você vai vendo... Um... 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 Uhahah... Ah Nei... Não dá mais onde Inscrevação... Notícias independentes Mack recognized extraterrestre... Mas o comercial é repleto de mensagens subliminares. Em vez de jogar lixo no rio, os sinais, né? Oh, cara, nós realmente estamos jaywalkando? Isso é um custo de R$100. Eu acho que estamos conduzindo uma investigação. Daniel! Come on, kid! Where are you? Should've been somewhere. Shoe print, size 7. That's gotta be his. Muito fraco, muito fraco esse tentativo aí. Obrigado, obrigado. Então, eu acho que você tem como um... Que é Robocop, pô. Sim, isso me permite ver coisas que não estão lá ainda. Ah, então é meio que tipo Newt. Acho que pisou sobre o paradeiro. O que mais dá pra gente ver aqui, velho? O cara tentou me dar susto, mano. Logo eu, eu não tomei mais susto, não, Kaique. Já era. Foi isso o tempo. De volta? Pode devolver. Pode devolver. Se quiser tentar um outro dia. O que diabo? Isso é o tempo. Eita! É melhor se acelerar. É tiro! Olha o Ted aí. Faça isso. Come on, and down. O que você está esperando? Fica ele. Ele está rindo com você. É uma brincadeira saudável. Yo, Daniel. Oh, não. É os policiais. Eu não quero ir para a prisão por essa coisa. Isso é uma arma? Você está em muito problema, filho. Não, não é. Puta merda, caralho. Eu tiro o policial, hein. Se fodeu, já era. O que diabo? Hum. Você está feliz que aquele homem aqui não tem um coração real. Você teria um burro em ele, agora. Hum. Desculpa, senhor. Você será, quando o seu pai ouve sobre isso. Meu pai está morrendo. Então, ele não me pode dizer nada. Minha mãe disse que ele está no seu trabalho. Mas eu sei a verdade. Ele não vai voltar. Por que você disse isso? Ele sempre foi um caceteiro por seguir as regras. Eu sei o que você está morrendo. Os policiais não podem escutar sem dar uma aposta. E alguém tem que pegar ele. Mas isso não vai acontecer comigo. Eu vou ser a pessoa que escuta primeiro. Por isso que meus amigos dizem... Seus amigos são caceteiros. Se você ouvir eles, você é caceteiro também. Caceteiros, isso é alguma expressão do sul, né? Sei lá. Porque ele é um caceteiro. Você não quer ir por essa rua. Isso leva a um lugar escuro, lindos. Você sabe por que seu pai é tão um caceteiro para as regras? Porque ele é um cacete. Porque é o certo jeito de fazer. Não é sempre fácil fazer o certo jeito. É necessário... A força. E você acha que meu pai tem esse tipo de força? Você está me enganando? E você acha que seu pai tem um caceteiro para os dois. Ele até ajudou um caceteiro que ele encontrou em um de esses caceteiros que olhou de roteiro, meio morto e cobrado em vomite. E em vez de cacete-o, seu pai abriu o seu casa para ele porque isso é o certo jeito de fazer. Essa cacete. Você acha que alguém pode usar esse tipo de apoio agora? Mãe... Você já conhece o que fazer. Você pode começar por... dar ela isso. Ela está procurando. Ele vai me arraçar? Não, isso é a defesa do seu primeiro. Então ele vai deixar você com uma criação. Certo? Certo. Está tarde, vamos para casa. Você lhe disse a mamãe sobre a arma? Não, ela já não gosta de mim. Obrigado por sua ajuda, Tin Man. Eu vou falar com você depois. Certo. O que é o status da nova casa? Eu tenho que cuidar de algo. Nós podemos ir lá em breve. Certo. Pegue-me na estaciona quando você está pronto. Tá. O jogo aquele é o jogo do Robocop. Você não sabe muito, talvez não conheça o Robocop, porque é coisa de velho, né? Eu também fui saber de Robocop recentemente. Mas tem filme, tem filme Robocop. É um policial que foi morto e restaura com máquina. Aham, o que Kaique? Opa. Ahh... Lendo, vai lá no Cassino GTA, vai. Despação. Olha o carro aqui. Aí sim, hein? Ah, dá para explorar a cidade e fazer a sidequests. Mas acabou, gente. Nossa, eu não tinha visto o mapa ainda. Servir, proteger, trabalho policial. Não perca nada a vista. Não tem, tipo, uma missão. Acabou. Tinha até esquecido de já estar na demo. Mas foi uma demo bem grande, cara. Uma demo bem grande. Pô, gostei demais, velho. Nossa. E o jogo não está caro não, por enquanto. Mas se vocês tiverem interesse, eu não sei se o jogo vai aumentar o valor, mas ele está a 180 na Steam. Mas foi bem legal, cara. Nossa, eu achei que esse jogo ia ser meme, velho. Sério, é um... Os primeiros treinos eu achei que ia ser legal. Depois saiu mais outros treinos que pareciam o gameplay meio merda, mas eu gostei do gameplay até. Mal gostoso dar tiro na cabeça dos caras aqui, velho. E, cara, está legal. O clima do jogo está bem legal, a cidade está legalzinha também, né? Lembrando que não é um jogo de grande orçamento, então, pô, está bem legal, cara. Rodou ok. Teve uma vez só aí que deu uma queda de FPS, mas nada demais, né? E parece que está legal, cara. Surpreendeu, é, surpreendeu. A palavra, acho que é isso mesmo, cara. Surpreendeu. Olha. Muito bom, né? Quando você espera vir tranqueira e vir alguma coisa legal, velho. Top. Então, em novembro, eu vou fazer série desse jogo. Vou tentar ver se eu consigo algum contato para pegar ele de grátis. Mas, se eu não conseguir, mesmo assim, eu acho que eu vou comprar. Vou comprar, até porque não está muito caro, não. Top. Gostei, velho. Vocês gostaram? Eu gostei bastante, velho. Deu vontade de assistir os filmes, velho. Porque eu não lembro quase nada dos filmes, velho. Então, é isso aí. Muito legal. Tchau. Tchau.